Chegou a hora de reformar o teu banheiro e você não sabe qual modelo de porcelanato escolher. Por isso eu separei pra você nesse vídeo 3 modelos de porcelanato pra você arrasar no projeto aí do teu banheiro. Se interessou pelo assunto, então aproveite, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e deixe também o seu comentário do modelo que você mais gostou aqui que a gente vai trazer pra você. Bom pessoal, na hora de reformar o teu banheiro, na hora de fazer a escolha dos modelos de porcelanato que você vai instalar nesse teu banheiro, você precisa ter muita atenção, você precisa ter muito cuidado, porque o porcelanato é o produto, é o material que mais aparece na decoração. Então se você escolhe um bom porcelanato, um porcelanato muito bacana que combine com o restante do teu projeto, você vai ter um projeto de sucesso, você vai ter um banheiro muito legal. E o primeiro deles que eu trago pra vocês aqui é o Calacata Ouro da Bianca Ogress. Esse porcelanato a gente tem tanto no acabamento acetinado quanto no polido. Esse porcelanato ele tem uns veios muito bonito, ele é um porcelanato bem marcante. Se você quer destacar o porcelanato pra fazer assim, não, quem entrar nesse meu banheiro aqui vai ver que o destaque é o porcelanato. Calacata Ouro é o ideal pra você adotar nesse teu projeto aí. Ele é bem bonito, ele traz um realismo muito grande do mármore, ele é bem marcante e vale a pena você, por exemplo, colocar em todo o teu banheiro, tanto no piso quanto em todas as paredes. O segundo modelo de porcelanato que eu quero te apresentar aqui e indicar pra você estar utilizando nesse seu projeto é o Chloe Lux. É um porcelanato que traz um realismo acima da média, gente. É um porcelanato que, na minha opinião, é o mais belo dentre os mais escuros, né, e também o que mais traz um realismo, né, que imita de fato o mármore. Galera, esse porcelanato a Bianca Ogress teve sucesso total, né, no seu design, na sua escolha, na sua fabricação. Porque, olha isso, gente, fala a verdade, olha que esveios, que coisa real, parece que você tá olhando pra pedra natural, pro mármore natural. Então, se você quer ter um banheiro um pouco mais escuro, um projeto um pouco mais escuro, adote o Chloe Lux nas paredes e no piso você adota um porcelanato mais clarinho pra dar aquela quebrada ali nessa tua decoração. E o terceiro modelo que eu quero te apresentar aqui, se você curte mais um ambiente verde, aquele ambiente mais natureza, assim, o Botanic. Por que não? Esse porcelanato é muito lindo, tá, gente? Um modelo lançamento da Bianca Ogress e eu gostei demais. Eu conheci de perto esse modelo. É um porcelanato que você pode colocar no teu banheiro, você pode adotar esse projeto. Ele é bem marcante também, ele tem uns desenhos bem legais. Eu achei demais. Mas, na próxima reforma que eu for fazer de um banheiro meu, tenho certeza que eu vou colocar esse porcelanato, que eu gostei muito. Foi um lançamento bem legal que a Bianca Ogress trouxe pra você colocar no teu banheiro aí. E aí, me fala aqui nos comentários qual desses três modelos você mais gostou pra instalar na reforma, né, desse teu banheiro. Se você tá reformando, tenho certeza que um desses três aqui vai te agradar. Me conta aqui nos comentários se você gostou de algum deles ou também se você fala assim, Poxa, eu gostei de um outro que vi em um outro vídeo teu, em alguma publicação. Comenta aí. Te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.